Recebeu máquina para fazer orçamento que o cliente falou para você a seguinte frase Sempre usei cartucho compatível, remanufaturado e do nada a máquina parou de aceitar Só aceita cartucho original Já recebeu isso, provavelmente, né? Independente se é laser ou tinta Principalmente da família HP e Samsung Que agora é a mesma coisa porque a HP comprou a Samsung já faz um tempo, né? Dá uma olhada aqui Estou instalando aqui uma desk jet da HP Mas isso também acontece na linha laser Baixei o driver, na hora de instalar Ele aparece aqui Li e aceito e tal Eu não marquei E daí ele não libera Não fica azulzinho para clicar no próximo aqui E daí você vem aqui nessa parte aqui Configurações de uso e conexão na internet Clica aqui A gente nunca clica aqui, já aceita tudo, né? Aí você vê aqui Verificar atualizações automáticas de software Tudo ele está recomendado aqui Obtenha recursos, correções, informações mais recentes HP automaticamente Aqui você autoriza a HP e monitore você Enviar relatório de instalação Você envia para a HP toda a sua configuração de instalação Iniciar registro do produto online automaticamente Regite seu produto Acessando automaticamente ePrint Center Teoricamente é para você usar pelo celular, né? Ó, permitir que informações de uso sejam enviadas Aqui, ó Principalmente esse aqui Ó, tendo melhor as necessidades Permitindo que as informações Sobre como a impressora é usada Sejam enviadas a HP Obrigado Claro que eles agradecem E daí eles vão monitorar você E vão atualizar o driver automaticamente E a tua máquina vai ser bloqueada Para vários tipos de cartuchos Então o que eu recomendo você fazer Toda vez que vai instalar a máquina E ensina teu cliente, ó Desmarca Todos Desmarca todos Clica em OK Aí depois Você clica aqui Contrato de licença Não influencia em nada, tá? Esse aqui, ó Configurações de conexão E uso De conexão com a internet Tá? Né? Não tem nenhuma palavra que diga aqui De monitoramento Configurações automáticas, né? Eles não usam isso Depois Somente depois disso Você clica aqui E depois do próximo Então assim, ó Não é nenhuma teoria da conspiração, tá? Isso é real É fato A máquina chega aqui Às vezes a gente consegue fazer um reset Já teve caso Que tivemos que trocar A placa lógica do cliente Para conseguir fazer a máquina Voltar a funcionar Reconhecer cartucho Já peguei isso em Samsung Samsung só tem laser Já peguei em várias Samsung E já peguei isso em Samsung Deskjet Igual essa que eu estou agora E já peguei isso em HP HP Laser também Peguei já HP Laser Deskjet Todas essas linhas aí Porque você deixa autorizado ali Então você não pode Reclamar Processar Fazer nada contra HP Porque você autorizou Simplesmente você autorizou Que eles possam fazer tudo Então lembre disso Desmarca todos aqueles quadradinhos ali Antes de fazer a instalação da máquina Lembre disso Não deixa nada de atualização automática da HP Porque eles vão acessar a tua máquina Vão atualizar o driver